Está aparecendo, hein? Está gravado. A causa é a mesma, mas eu não sei como é, qual é a causa. Eu sou professora de física e professor também. Eu sou uma pesquisa sobre gravidade. Se você quiser saber sobre minha teoria, olhe para a teoria de gravidas. Nós temos dois pendulums. Um é silver, o maior, e o outro, o curto, o red. Por favor, não prestem atenção ao meu inglês. Ok, vamos fazer esses movimentos. Obrigado.